Muito bem, estamos de volta ao vivo para o nosso Mais Notícias. São 7 horas 13 minutos. Mais Notícias de quinta-feira, dia 2 de abril, está no ar com os seguintes destaques. Escolas municipais no sul de Minas doam merenda para famílias de alunos carentes. O que ele vai levar para casa, as frutas que vai ter em casa, o leite que vai ter em casa, é justamente para a gente tentar compensar a ausência do que ele está tendo aqui na escola. Produtores rurais vendem frutas, legumes e verduras por meio de aplicativo de mensagens. Produtor que vai separar os pedidos, colocando, fazendo uma cesta. E o cliente que fez o pedido, ele vai receber aí já do seu privado, um contato, perguntando para ele o horário que ele pode fazer a retirada. E por causa do coronavírus, festas são canceladas e bufês contabilizam prejuízos. A minha primeira festa, quando começou a pandemia, que seria no dia 21 de março, seria no sábado e decretação na quarta-feira, três dias antes do evento. O Ministério da Saúde fechou o balanço dessa quinta-feira com 299 mortes e 7.910 casos confirmados de Covid-19 no Brasil. De ontem para hoje, 58 novas mortes foram acrescentadas ao balanço, foram confirmadas pelo Ministério da Saúde. Em Minas Gerais, quatro pessoas morreram infectadas e outras 370 pessoas estão com a doença. Mais de 39 mil casos são suspeitos só em Minas Gerais. E 55 dessas pessoas já morreram e as mortes estão sob investigação. E diferente do que foi divulgado hoje de manhã pelo governo do Estado, nenhuma morte foi confirmada pela Covid-19 em juiz de fora. Em uma entrevista coletiva agora há pouco, o secretário adjunto de Saúde, Marcelo Cabral, corrigiu essa informação. Em relação aos dados publicados no boletim do Covid-19 das 10 horas desta quinta-feira, 2 de abril, informamos que ocorreu um erro na extração das informações do sistema, onde ficam disponíveis os resultados de exames realizados pela Funed. Assim, destacamos que não há até o momento óbitos confirmados nos municípios de Juiz de Fora, Contagem, São Gonçalo do Rio Preto. Assim que foi detectado o equívoco, o boletim foi retirado de nossos sites e redes sociais. Pedimos desculpas pelo ocorrido e ressaltamos que todas as medidas necessárias já foram tomadas para que não volte a acontecer. Claro que ninguém erra porque quer, ou quase ninguém, né? E especificamente no caso do governo do Estado, eu tenho certeza que não houve má intenção na divulgação precipitada desses dados hoje de manhã. Mas fica claro que precisa haver um critério, precisa haver um protocolo, um procedimento dentro do próprio governo do Estado para evitar que esse tipo de erro chegue até a população. Isso só aumenta o pânico, só aumenta a preocupação das pessoas. Cidades que não têm casos computados aparecem de manhã com casos computados e de repente a informação some do site da Secretaria de Estado da Saúde e eles só vão explicar por que sumiu no fim da tarde. Então, falta realmente algum critério, falta algum protocolo. Tomara que eles tenham descoberto porque nós estamos aqui já enfrentando muitas críticas, nós da imprensa, porque algumas pessoas não entendem o trabalho que é feito e outras fazem questão de fingir que não entendem. Então, a gente tem que responder a essas críticas e ainda corre o risco de ficar dando informação errada induzidos ao erro por causa de erro de procedimento dentro de um órgão da vital importância como é a Secretaria de Estado da Saúde. Haja paciência. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, sancionou hoje seis projetos de lei relacionados à pandemia do coronavírus. Entre as propostas aprovadas estão a convocação de militares da reserva em casos de calamidade pública e a liberação de cerca de 300 milhões de reais para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. O governador também sancionou o projeto que autoriza contratações de profissionais da saúde para combater o coronavírus no Estado e para garantir o funcionamento de unidades que prestam serviços médicos, principalmente as unidades do SUS. Essas contratações vão ser feitas por meio de um processo seletivo, não será concurso público, haverá um prazo máximo de seis meses, mas que pode ser prorrogado para essas contratações enquanto durar esse estado de calamidade pública no Estado. A Câmara Municipal de Varginha vai doar um milhão de reais do orçamento para auxiliar na instalação de um hospital de campanha na cidade. A unidade de saúde vai ser montada no campus de uma universidade aqui de Varginha. E a Receita Federal prorrogou por 60 dias o prazo para a declaração do Imposto de Renda, ano-base 2019. Agora, o limite de entrega para a pessoa física, que terminaria agora no final de abril, será dia 30 de junho. Ganhamos, portanto, 60 dias para fazer essas declarações. Essa medida que foi anunciada pelo secretário da Receita, José Tostes Neto, foi tomada por causa do impacto da pandemia sobre a rotina dos contribuintes até a rotina dos advogados e contadores que fazem o trabalho, muitas vezes, de consultoria para quem precisa declarar o Imposto de Renda. A gente vai para o nosso primeiro intervalo e volta logo mais com mais informações aqui no nosso Mais Notícias. Transcrição e Legendas Pedro Negri Estamos de volta, agora são 7 horas e 22 minutos e até na zona rural, várias medidas de proteção contra o coronavírus foram adotadas. Além de esterilizar as ferramentas, eles usam aplicativos para conectar produtores e fregueses. Seu José nasceu, cresceu e sempre viveu na roça. E o coronavírus? O coronavírus aqui não é com nós. Isso aqui está afastado, que nos pega com Deus aqui. Graças a Deus aqui todo mundo está fazendo suas partes. Uma das providências foi isolar ainda mais cada um. Meu irmão mora lá, meu irmão mora ali em cima, o outro lá é mais em cima ainda. Todo mundo mora longe? Mora longe. Todo mundo em isolamento? Em isolamento. E aqui são quatro pessoas na casa da senhora? É, quatro pessoas. Da mesma assim, um fica lá no outro sítio. Tem uma menina comigo aqui e a minha esposa. Vocês nem se encontram praticamente? Quase, é pouco, pouco, pouco. É um aviso por dia. Forte da família é a plantação de banana e de hortaliça. Para fazer o serviço, ele tem as ferramentas que são higienizadas sempre. Água e gel ali. Água e gel porque a gente vai entrar dentro de casa, sai de lá do serviço, você entra dentro de casa e vai lavar a mão com água e sabão. Às vezes, na hora que você sair de casa, você pega e põe o água e gel para durar mais na mão da gente. José garante que esses cuidados não atrapalham em nada o andamento da labuta. Doze produtores rurais e cerca de cem núcleos da agricultura familiar aqui de Ravena, na região de Sabará, precisam toda semana escoar a produção, manter o sustento da roça e assim garantir o abastecimento na cidade. Para que isso aconteça em meio a uma pandemia, eles apelaram para uma tecnologia simples. A associação, então, criou um grupo de WhatsApp para conectar produtores e fregueses. Todos os pedidos que estão entrando, vai chegar até o produtor, que vai separar os pedidos, colocando, fazendo uma cesta. E o cliente que fez o pedido, ele vai receber aí já do seu privado um contato, perguntando para ele o horário que ele pode fazer a retirada. Cada um no horário possível que ele puder estar indo lá para a retirada, nós vamos estar lá no local para fazer a entrega. Agiram rápido, porque semana passada a feira livre deles não funcionou. Já teve perca mesmo de verdura, perca de banana, questão da produção de ovos, né? Esse período agora, a feirinha lá, geralmente, é em média 150, 212 ovos que é vendido por semana. Então, sobrou muito ovos, mesmo queijo, leite. Então, houve assim, uma perca grande. Seu José ficou mais aliviado depois de receber esta notícia. Essas pessoas que ligaram para mim, eu já estou anotando tudo que eles querem, eu já vou levar só para entregar isso. O senhor vai entregar em casa, então, em domicílio? Lá na praça. Ah, sei. É uma ótima saída, né? Isso aí, já vai começar a melhorar para nós. Pequenos produtores rurais na zona da mata sentiram uma queda nas vendas dos produtos na Seasa de Juiz de Fora. Mas um reflexo, isso é mais um reflexo, da crise causada pelo coronavírus. A redução na demanda foi de 30%, além da perda de frutas, verduras e legumes. Ronaldo é produtor de hortifrute em Barbacena. Antes da pandemia, ele comercializava 300 caixas de frutas e legumes na Seasa de Juiz de Fora. Com as restrições ao comércio, as vendas diminuíram 50%. Venda nossa que não está acontecendo. Aí o povo tem que considerar que o produtor precisa disso aqui, eles precisam de comer. Sem nós, não tem movimento. Se acontecer isso aí, vai parar e vai ficar pior. Nem se esse coronavírus vai ser a fome. Elcio é presidente da Associação de Produtores de Juiz de Fora, na zona da mata. Ele conta que o isolamento social já se reflete no bolso de muitos produtores. E com esse negócio do corona aí, o pessoal está comprando mais o básico, que são cereais, mercadoria que pode deixar guardado. 240 produtores rurais da zona da mata e do campo das vertentes comercializam produtos aqui na Seasa de Juiz de Fora. Nesse período de quarentena e de restrições ao comércio, o movimento já caiu cerca de 30%. Gilmar é prefeito de Piau, cidade de 3 mil habitantes na zona da mata, que tem a economia baseada no agronegócio. O cultivo de banana é responsável por 80% da arrecadação do município. A quarentena preocupa e algumas medidas de segurança estão sendo tomadas para garantir a saúde dos produtores. Continuar trabalhando sem aglomeração, é isso que todo mundo pede, que não esteja aglomeração e todo mundo se precavendo. Quanto às recomendações de segurança, a Seasa repassou orientações a todos que frequentam o local. Colocou faixas aí, advertindo o pessoal que vem aqui pegar doações, as pessoas idosas. Conforme vem a demanda, a gente vai acrescentando algumas medidas de segurança. Bom, a reportagem completa sobre os prejuízos dos produtores rurais na zona da mata e todas as informações sobre o agronegócio, você vê amanhã, como nós já dissemos aqui no Balanço do Campo, às 7 horas da manhã, aqui na Rede Mais. Esse pessoal que ficou preocupado essa semana em divulgar notícia falsa sobre desabastecimento na Seasa de Belo Horizonte, por exemplo, de contagem, como nós mostramos bem aqui no Mais Notícias, deviam estar preocupados em criar soluções para ajudar os colegas produtores e os colegas distribuidores, para que não percam as frutas, não percam os legumes e as verduras e tenham condições de aproveitar isso de alguma maneira. soluções criativas podem ser colocadas à disposição desses produtores, para que eles, por exemplo, compartilhem com quem tem desejo de fazer marmita para distribuir para caminhoneiro nas estradas, por exemplo, se as pessoas podem receber essas frutas, legumes e verduras, cozinhar, montar as marmitas e entregar para os caminhoneiros. É só ter um pouco de criatividade, de coordenação e usar essa criatividade para fazer o bem, em vez de tentar fazer o mal. Uma das recomendações principais durante essa pandemia é evitar as aglomerações e, com isso, festas e comemorações que estavam marcadas foram adiadas. Algumas foram até canceladas. Estava quase tudo pronto para a festa de formatura dessa turma do curso de nutrição de uma faculdade de Varginha. O baile de gala estava marcado para acontecer no último sábado, mas precisou ser adiado, devido às medidas de segurança tomadas pelo governo para conter o avanço do coronavírus. Júnior, um dos formandos, conta sobre como foi negociar uma nova data para a realização do sonho da turma. A gente ficou com muito medo da parte burocrática, que foi a parte de atrações, bufês e tudo mais. Porém, nessa empresa, que é uma empresa terceirizada, em momento nenhum desamparou a gente. Se de um lado alguns adiam sonhos, do outro, aqueles que trabalham na realização deles já amargam prejuízos e estão inseguros quanto ao que vem pela frente. Eu estou agora em um depósito de uma empresa que presta serviços de buffet e decoração de festas. Com um decreto que proíbe a aglomeração de pessoas, os donos dessa empresa tiveram que adiar e até mesmo cancelar serviços que aconteceriam entre os meses de março a julho. O casal de empresários, Estela e Wesley, que trabalham no ramo há mais de 10 anos, nunca imaginou passar por uma situação parecida. A empresa tinha várias festas agendadas. A Estela já tinha tudo comprado para duas delas, que estavam marcadas para acontecer no mês passado. A minha primeira festa, quando começou a pandemia, que seria no dia 21 de março, seria no sábado e o decreto saiu na quarta-feira, três dias antes do evento. E como evento para 200 convidados não dá para a gente fazer num dia, eu tenho que comprar tudo com antecedência. A falta de eventos não prejudica apenas os donos de buffet, mas uma série de pessoas que também prestam serviços nessa área. A doceira, a salgadeira, a parte da flor. Eu tenho bastante aqui a equipe de garçom, que eles são freelancers com a gente. Então, eles dependem muito disso. Os empresários contam que nenhum cliente teve prejuízo com os adiamentos e cancelamentos de festas. A gente conversou com todos, conseguimos remarcar todos os eventos para o terceiro e segundo semestre. E todos entenderam e assumimos o prejuízo. Essa advogada explica que o casal agiu da forma correta. Devido à situação de pandemia, multas não devem ser aplicadas a clientes que optarem pelo adiamento. A especialista também esclarece como deve ser o procedimento de clientes que já haviam pagado pela festa. Em virtude de qualquer cancelamento, é importante que o consumidor e o prestador de serviço conversem sobre a possibilidade de adotarem outras alternativas, como, por exemplo, a alteração da data da realização do evento. Diálogo e bom senso entre os prestadores de serviços e clientes podem ser a melhor saída. Apesar de todas essas dificuldades, o otimismo tem prevalecido, tanto para os sonhadores como para os realizadores de sonhos. Vamos agora passar essa epidemia, todo mundo junto, cada um fazendo sua parte, né? A higienização das mãos, cada um ficando em casa o máximo que puder, evitar aglomerações, que já já a gente passa por tudo isso. Eu não posso deixar a peteca cair, porque depende de mim o sonho deles acontecerem. Então, de qualquer forma, eu tenho que fazer os eventos, né? Isso tem que acabar logo e a gente continuar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Escolas municipais de algumas cidades do sul de Minas estão aproveitando os estoques de alimentos que ficaram parados por causa da paralisação das aulas. As famílias carentes da cidade estão recebendo marmitex e kits com frutas e biscoitos. O CEMEI, doutor João Alves Pereira Penha, que fica em Helói Mendes, no sul de Minas, foi fundado há quatro anos e atende mais de 70 crianças de até cinco anos, moradoras de bairros carentes. Muitas delas passam o dia todo na escola. Com a paralisação das aulas, a prefeitura da cidade decidiu continuar fornecendo o almoço às crianças atendidas e suas famílias. É ofertado o almoço e esse kit para reforçar como eles ficavam na escola recebendo quatro refeições. Eles agora estão recebendo esse kit para complementar essa alimentação, para que eles fiquem saudáveis, para fortalecer, para eles não ficarem doentes, para ter mais fortalecimento para não ficar doente. A ação tem acontecido em outros três bairros da cidade. Por dia, são distribuídas quase 400 marmitas. Parte dos alimentos são dos estoques das escolas municipais e a prefeitura também tem destinado uma verba para garantir a produção das marmitas. Trabalho que tem feito muita diferença na vida de quem precisa. Tem muito necessário. Nós que somos da assistência social, a gente sabe a necessidade que o povo precisa. A gente sabe que a gente precisa ampliar, fazer muito mais. Mas o que nós estamos fazendo nunca foi sendo feito em Eloy Mendes. Nós precisamos se ampliar, precisamos melhorar a cada dia. Cada dia nós ampliamos a quantidade de pessoas. Quando nós iniciamos essa epidemia, tinha 70 pessoas que alimentavam. Hoje são 120 pessoas. E a nossa intensa é sempre ampliar. Conforme vem a demanda, a necessidade, a gente tem atendido. As crianças que estudam em tempo integral também recebem um reforço alimentar. Eles levam esse kit para o lanche em casa. Nesse aqui, por exemplo, tem um pacote de biscoitos, laranjas e maçãs. A cada dia são colocados diferentes tipos de alimentos nos pacotes. Tudo para garantir a saúde da criançada. Como ele tinha quatro refeições aqui, nesse momento ele está passando mais tempo em casa. A gente sabe que às vezes isso pode faltar. Para que essa alimentação dele em casa não fique deficiente, a gente complementa com o que ele precisa aqui no kit. Então o que ele vai levar para casa, as frutas que vai ter em casa, o leite que vai ter em casa, é justamente para a gente tentar compensar a ausência do que ele está tendo aqui na escola. A Natalina tem dois netos na rede municipal e conta o quanto esse reforço é importante. As crianças necessitam de comer fruta, né? E agora parado do jeito que está, os pais estão em casa, né? Então ajuda demais essa ajuda que a prefeitura está dando para as crianças. E as mães às vezes nem trabalham, né? Porque está difícil o serviço. Então isso aqui é uma benção de Deus para elas, entendeu? Para o bairro inteiro. Não é só para um, para outro, não. Tem muita criança carente, muita família carente aqui. Ações parecidas estão acontecendo em outras cidades do sul de Minas. Em Tajubá, a prefeitura recolheu estoque de alimentos de 22 escolas e 13 creches da rede municipal para montar kits de alimentos que estão sendo distribuídos para famílias carentes. Em Campo Belo, a merenda das escolas também está sendo bem aproveitada. A ação solidária da prefeitura já beneficiou mais de 800 famílias. A ideia tem ajudado muita gente a garantir o sustento nesse momento tão difícil. E o cardápio agrada os adultos e principalmente os pequenos. Não estou indo mais para a escola. Eu estou com saudade. O que mais você gosta de comer aqui na merenda? Arroz, feijão e carne moída. Faz bem para a saúde também. Fica forte. Fica forte. Dá para ficar mais forte contra o coronavírus também, não dá? Dá. A gente falava aqui agora há pouco no bloco anterior do Mais Notícias sobre criatividade para evitar desperdício de comida e ajudar quem precisa. Está aí um belíssimo exemplo que pode ser seguido por escolas dos outros 852 municípios de Minas Gerais. O nosso próximo assunto em Belo Horizonte. professores da rede estadual estão usando a internet para tirar dúvidas de estudantes e de parentes sobre o coronavírus. As orientações online foram pedidas dos próprios alunos e tem dado muito certo. Desde o último dia, 18 de março, escolas estaduais aqui em Minas Gerais estão com as atividades paralisadas. Uma escola sem alunos não é uma escola, é simplesmente um prédio vazio. Se de um lado é triste ver esses portões fechados, por outro, a gente sabe que isso acontece por um motivo nobre, evitar a propagação do novo coronavírus. Mas já que o conceito de escola é formado por professores e alunos, juntos eles resolveram ultrapassar os limites desses muros em prol do conhecimento. Os docentes da escola estadual, professor Afonso Neves, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, se uniram para a realização de lives no Instagram. A demanda surgiu a partir do momento que alguns alunos nos procuravam na rede social, perguntando sobre o que estava acontecendo, sobre o que poderia acontecer nesse momento de coronavírus, já que as escolas não estavam funcionando por questão de recesso. O que vocês tratam nessa live? Quais são os assuntos? O assunto que nós tratamos foi referente ao coronavírus e o impacto que isso pode estar causando na sociedade nos próximos dias ou nos próximos meses. E não foram só os alunos que aderiram a essa ideia, não. A gente viu que teve participação da família deles, dos responsáveis, com eles mesmos, então teve uma participação direta também. Além de tudo, tiveram outras pessoas, colegas, que tiravam dúvidas também. A entrevista com o Rayan segue o mesmo princípio das lives, trazer informação, só que à distância, pela internet. O que você acha que a galera estava com mais dúvida? Principalmente eu acho dúvida em relação ao que utilizar para combater o vírus. Então, assim, bate muito na tecla, né, que a gente tem que usar água, sabão e o álcool. Viu só? Por essas e outras é tão importante falar sobre isso, o assunto discutido na prática e com alguém de confiança. A função do professor hoje em dia, além de muitas outras, é justamente isso, de conseguir filtrar esse número grande de informações que a gente tem disponível, principalmente na internet, e conseguir passar para esses alunos fontes confiáveis dessa informação. A gente teve até uma situação que uma aluna nos procurou depois, com muita felicidade, e falando que ela chamou a família dela para participar desse debate junto. A estudante em questão é a Esther, de 16 anos, que é aluna do primeiro ano do ensino médio. Comentei com a minha mãe, mãe, meu professor vai fazer uma live e vão assistir comigo. Aí a mãe já foi, chamando meu pai, meus irmãos, todo mundo, aí ela ficou assistindo ali na cozinha junto e foi muito legal, né, pai? Muito bom. O pai dela, o seu Edmar, claro, aprovou a ideia. Gostei muito das palavras deles, foi palavra muito boa, palavra de orientação, onde a gente aprendeu muito. Eu estou disponibilizando a minha rede social, o meu Instagram, arroba FC Militão, onde nós estamos convidando os alunos e vários... Opa, nós tivemos um probleminha no finalzinho da reportagem, mas deu para pelo menos anotar a rede social do professor, arroba FC Militão. Boa iniciativa também, bom exemplo a ser seguido. Máscaras de acrílico foram feitas pelo Instituto Nacional de Telecomunicações, o Inatel, em Santa Rita do Sapucaí, no sul do estado. Esses equipamentos que você vê agora nas imagens de proteção foram doados para hospitais da rede pública da cidade. Os voluntários vão continuar produzindo nos próximos dias para beneficiar hospitais de outras cidades também da região. Quem tiver interesse em doar materiais para a produção das máscaras, é só mandar uma mensagem para esse e-mail que aparece embaixo aí agora na sua tela. Nós falamos aqui ontem que essas máscaras, essas face shields, esses escudos são importantes para evitar que as pessoas toquem no rosto e para os profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Não substituem as máscaras cirúrgicas, mas são importantes como complementação. A Fundação Ezequiel Dias habilitou 19 laboratórios de Minas Gerais para fazer os testes capazes de diagnosticar o Covid-19. Entre eles, o laboratório da Universidade Federal de Viçosa, que fica na zona da Mata, e o laboratório da Unimontes, em Montes Claros. Esses laboratórios já podem fazer os testes que vão auxiliar a FUNED a monitorar a disseminação da doença no Estado. Com essa avaliação, a FUNED prevê que serão processadas 1.800 amostras todos os dias. Com essa informação, a gente fica por aqui. O Mais Notícias volta amanhã, sexta-feira. Por enquanto, uma boa noite para você. Fique conosco. Vem aí o Jornal da Record. Até amanhã. Jornal da Record.